Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje, dia 27 de agosto de 2022, nós começamos o dia um pouco diferente, caras, pois é. O que vocês estão vendo aqui na tela é algo que nós vamos descobrir juntos, né? Mas, aparentemente, já lançaram o site de nome Animus Next, um projeto novo de Assassin's Creed focado em algo que mais parece ser o antigo Project Legacy. Quem que lembra, né? Daquele aplicativo que a gente tinha no Facebook, onde a gente podia interagir com jogos, descobrir algumas coisas sobre a lore. Era muito legal, no fim, aquilo foi fechado. E não faz muito tempo, nós fizemos vídeo aqui no canal, a Ubisoft disponibilizou, tipo, um teaser, uma foto falando sobre um tal Animus Next. E agora a gente sabe que é um site chinês, tá? Pra gente poder logar com a nossa conta da Ubisoft, como se fosse um funcionário, né? Ou melhor, um usuário do Animus, né? Um funcionário da Bistergo. E desfrutar de algumas coisas. Me parece que vamos receber prêmios também por interagir com o site. Eu não sei. Galera, eu acabei de ver alguns links. Aliás, muito obrigado à maninha Dark, que mandou aí as informações num grupo no qual eu faço parte com ela. E, caras, eu tô louco aqui pra testar isso aqui. Eu falei, eu vou gravar, vou testar junto com a galera. Lembrando que eu vou deixar a descrição, o link, né? Desse site na descrição pra que vocês possam testar também. É... Tá em chinês. Então eu tô usando aqui uma ferramentazinha do Google pra ele traduzir no literal mesmo, tá ligado? Pra gente ver o que que vai rolar. Deixa eu colocar aqui. Aí, vocês estão vendo aí, ó. Deu uma traduzida aí, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Se eu fechar, ele volta? Se eu fechar, ele volta. Pera aí. Português. Então vamos lá. Tem a musiquinha no site e tudo. Você pode logar. Clicando aqui no canto, aqui em cima, onde vocês estão vendo, ó. Você acaba logando com o seu usuário da Ubisoft Connect. Tá, pessoal? Ah, e lá. Nome Gamer Liu. Supervisor do... Do datacenter, tal, pá. A data que eu cheguei. É como se fosse um funcionário da Bistergo mesmo, cara. Basicamente, pelo que eu tô entendendo, esse site... Olha que legal como é que eu mexo o mouse, ele faz, né? Pelo que eu tô entendendo, esse site é realmente aí algo para os funcionários da Bistergo. Vamos ver. Descrição do cartão do funcionário. Esse certificado só pode ser mantido e usado por mim. Esse certificado é necessário para utilizar o dispositivo Animus Next. Esse certificado é o certificado de trabalho temporário emitido pela Bistergo Industries e... O título obterá uma posição aleatória e poderá acessar a maioria dos módulos funcionários dentro do dispositivo. Todos os funcionários participantes do teste desse projeto têm direito à promoção de nível. Ah, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Tem uma barrinha. Provavelmente, conforme eu for fazendo as coisas, né? Eu vou aumentando a minha progressão de sincronização, mano. Digite o código... Digitalize o código de barra e siga a conta oficial. Tá, beleza. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Animus Next. A inscrição está concluída. Você é o... Plá, 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 candidato. O teste do projeto já está aberto. Por favor, inicie o Animus Next. Só que antes de iniciar, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui um teaser, né? Um trailer, na verdade, que mostraram sobre esse projeto. E lá no site da galera da Axis de Animus já tem ele. Eu não consegui encontrar no YouTube, mas aqui tem. E tá em chinês, mas não dá pra entender nada. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora, você também pode ser assim. tudo取得了大幅的進步 通過DDS 即數據轉除掃描技術 你將躍入歷史 重現任何已被記錄的 時間與地點 簡便的操作方式 更是讓每個人 都能輕鬆享受穿越之旅 在先祖的記憶中 你將在最直觀的感官感受下 完成對記憶的同步 Animus Next 測試計劃即將啟動 加入 Abstergo 讓我們一起 回收歷史 改善現在 定以未來 Total propaganda da Abstergo, né, mano? Total a cara das propagandas da Abstergo, mano? Beleza, vamos sair daqui deixa eu fechar isso aqui e vamos lá no site mesmo, né? Provavelmente, galera esse conteúdo aqui eu tenho quase que certeza que ele vai ser massivamente falado, né? anunciado, expandido enfim, no próximo Ubisoft Forward, né? Quase que certeza é isso, mano mas vamos lá Animus vamos ver Animus Animus é o projeto central que integra a tecnologia mais avançada e a visão infinita da Abstergo Industries ao explorar o mistério da memória genética seu valor de pesquisa vai beneficiar toda a humanidade e o Animus Next é o dispositivo mais recente a ser testado após quase 20 anos de interações e atualizações o Animus Next faz grandes progressos em termos de facilidade de uso conveniência e estabilidade do dispositivo aqui esperamos sinceramente que você possa participar deste plano de teste fornecer dados de teste para o ajuste posterior do Animus Next e contribuir para esse grande projeto de pesquisa como funciona o Animus Next? a tecnologia Animus Next funciona de forma muito semelhante a um simulador a um projetor através da tecnologia Data Dump Scanner o usuário pode reviver qualquer memória gravada colocando-o no centro da ação na forma de sensações sensoriais intuitivas e começar a vivenciar as memórias dos ancestrais o que você precisa fazer? simplificando abra o Animus Next e aproveite a jornada através de jornada após jornada claro que durante o teste você não é só um espectador depois de entrar na memória dos seus ancestrais você sincroniza a memória ou seja, gradualmente controlará a memória no passado de vivenciar a memória a memória que você se acostumar com o processo poderá sincronizar melhor com a memória fornecida aviso de segurança a abstergo indústria sempre o manterá seguro e fará tudo o que estiver ao seu alcance para lhe proporcionar uma experiência tranquila quando tiver concluído o teste podemos pedir a você que escreva os seus pensamentos observações, sentimentos em determinadas fases também pode haver perguntas de acompanhamento do diretor do programa para este programa de teste estes também nos ajudam a promover a sua saúde sem qualquer dano se você entendeu completamente o que foi dito acima você pode se inscrever no programa Animus Next Beleza Sobre nós Fundada em 1937 a abstergo indústrias fornece aos clientes produtos de qualidade e inovações revolucionárias há muitos anos entre nossos fundadores estão muitos pioneiros tecnológicos e mestres industriais como Henry Ford e Hanson Avery Olds graças a esses e outros pioneiros visionários e a busca consistente da excelência por todos os funcionários do CEO ao estagiário que lhe traz café e um sorriso estamos na vanguarda do desenvolvimento tecnológico e científico nosso estoque e presença internacional floresceram nas últimas duas décadas à medida que o resto do mundo passou a entender a imaginação e a ambição ilimitadas da abstergo temos escritórios e laboratórios nas principais cidades do mundo e expandiremos ainda mais com novos projetos e tecnologias ainda em desenvolvimento desde explorar os mistérios do espaço sideral até ajudar crianças doentes e se recuperarem de suas doenças a abstergo indústrias está lá pra você agora é o momento perfeito para se juntar à equipe abstergo Alan Rieken CEO da abstergo indústrias nossa que da hora velho eu amo os templários vamos embora iniciar o teste vamos ver como é que é isso aqui galera vamos lá é um site chinês pelo menos até agora só está em chinês provavelmente mais pra frente isso aí vai ser disponibilizado pra tudo ou não não sei mano peraí tem música tem música ah lá bem-vindo Gamer Liu aqui eu tenho quatro memórias pra poder fuçar deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui eu não sei se vocês estão ouvindo eu estou tocando a trilha sonora aí tá taxa de sincronização tá vendo aqui embaixo 3% se eu vim aqui no baiacão muda a música ó Valhalla Origins e Assassin's Creed original com certeza vai ter um remake tenha um remake por favor e aí aqui olha lá outras histórias que ainda não foram liberadas dados desconhecidos pipipi popopó bom vamos fuçar tudo galera quero conhecer tudo isso aqui vamos lá cartão do funcionário é aquilo que a gente estava vendo beleza correspondência vamos lá aqui é o anúncio do Animus é meu e-mail meu e-mail dentro do absterbo tá ligado o Animus Next concluiu a atualização de dados de memórias 10 da manhã do dia 22 de agosto e encontrou quatro sequências de memórias as coordenadas são aí tá aqui quando se passa cada um dos games né é Odyssey Origins Valhalla Assassin's Creed peça a todos os funcionários que iniciem o Animus Next para o teste de sincronização aí depois outro e-mail aqui peraí ah já foi olá Gamer Liu bem-vindo ao time de projetos Animus Next eu sou o Smile a líder de projetos como você se sentiu quando chegou pela primeira vez no novo ambiente mas se você conseguir entrar no absterbo com certeza vai se adaptar rapidamente certo? antigamente não era fácil voltar na história para vivenciar as memórias dos nossos ancestrais mas agora é muito mais conveniente ter o Animus Next e seu trabalho é usar esse dispositivo para sincronizar o máximo possível e obter valiosos recompensas eu acho para a empresa dados de memória claro claro não há necessidade de pressa se houver um efeito de sangramento será problemático dizer que há um novo restaurante ah tem um novo restaurante perto da empresa tá bom beleza vamos ver o que aqui tem mais informações depois eu vou abrir isso aqui para a gente poder ver tá que o pai da compreensão nos guie tá bom ah quadro de mensagens deixa eu ver o que é isso? regra de liberação ao deixar uma mensagem você deve cumprir as as regras eu posso digitar aqui cara olha que legal vou colocar aqui que o pai da compreensão guie todos os novos funcionários vamos lá vamos postar será que vai mesmo? não libera não libera sim olha lá supervisor do data center que o pai da compreensão guie todos os funcionários é que legal cara muito legal muito legal beleza centro de bem-estar o que é isso mano o meu nível atual olha aí cara os prêmios que a gente pode ganhar pode ganhar até games caras olha que legal eu não tenho nenhum prêmio ainda as regras mano pode ganhar mouse teclado mochila caraca velho legal 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 de acordo com o número de funcionários total deixa eu ver raspa o pai ganhando umas raspadinhas bom isso aqui a gente vai estar vendo conforme for aumentando e ganhando os bônus né mas legal vamos lá vamos lá no primeiro pra ver Cassandra vai então basicamente é um site mano onde a gente pode interagir com os jogos aprender sobre eles e participando desse teste né da abstergo podemos ganhar recompensas na vida real legal vamos lá Cassandra a falconeira o que é isso vamos ver pressione e segure E pra ler as informações do DNA da lança vamos lá greece hides many dangers a land shaped by the gods but shattered from within blood soaks the fabric of our society and Hades has grown full a world of danger lies in your path armies gather on the battlefields squalls swirl on hostile waters and snakes lie in the darkness if you fail Greece is lost so are you ready now the days of heroes come true detalhe agora no trailer tá mostrando só a Cassandra né é isso aí Ubisoft pô olha lá sincronização bem concedida deixa eu tirar um print disso aqui que é legal printzinho depois eu vou postar nas redes sociais beleza então nós liberamos aí a Cassandra informações sobre a personagem né vamos lá Cassandra nasceu em uma família de classe alta em Esparta seu avô era pipipipa vovó enfim contando a história da Cassandra né tá bom tem mais vamos lá eu acho que a gente vai liberando ah lá tá vendo aqui ó sequência vamos lá vamos ver todos que daí a gente libera a quarta beleza vamos lá aqui a gente vai explorar quase que tudo tá galera agora tô gostando agora tô gostando de ver tem que mostrar a Cassandra como protagonista é isso aí cara aperte pra sincronizar que legal tudo isso dentro de um site cara que louco tá sincronização bem sucedida agora nós aprendemos um pouco sobre Atenas deixa eu pegar o printzinho aqui beleza tá vendo vai aumentando a barrinha aqui ó vamos agora a história e filosofia agite o mouse pra organizar o texto agite o mouse legal sincronização bem sucedida aí aqui vai nos contar um pouquinho sobre o Heródoto sobre o Sócrates ok sacou galera é um negócio legal o site ele vai nos ensinando nos explicando nos mostrando um pouco sobre a história dos games que a franquia aborda vamos lá legal e aí isso aqui não vai liberar não pra desbloquear a memória de sequência atual você precisa possuir o jogo Assassin's Creed Odyssey eu tenho você pode comprar qualquer versão por favor confirme que o tempo do jogo com uma ultrapassou duas horas e clique para ué confirme por favor confirme que o tempo de jogo acumulativo ultrapassou duas horas ué mano eu tenho quase 400 horas de Odyssey falha no desbloqueio atualize a página e tente novamente beleza vamos lá que legal tipo assim algumas memórias só vão ser liberadas se você tiver o jogo em questão e se você tiver o tempo x dentro daquele jogo aí você libera a última sequência tá vamos lá por isso que tem que logar com a sua conta do Ubisoft Connect vamos lá meu amiguinho beleza entrou de novo continuamos logados vamos de novo aqui na Cassandra cara continua bloqueado velho bom temos que entender que talvez esse site ainda nem esteja liberado né não sei deixa eu colocar aqui em português de novo olha lá só nos falta uma sincronia tá vendo a gente está 75% vamos lá é tá com um pau mano vamos ver outro vamos ver outro esse aqui já começou zoado hein mano vamos aqui de novo na abstergo deixa eu atualizar ela e já colocar em português aqui no google mesmo no tradutor iniciar o teste pô muito interessante isso aqui cara tomara que eles agreguem mais coisas mano coisas profundas da lore dentro da plataforma isso aqui vai ser muito legal isso vai ser muito legal vamos aqui do baiacão por exemplo olha lá olha lá aqui já está liberado tudo mano aqui ele já entendeu que eu tenho tudo do game saca vamos lá de novo não sei porque o odyssey não rolou mano vou tentar entrar no odyssey de novo vamos ver o Dubai é que já deu bom ó vou entrar de novo Cassandra é ele não está entendendo que eu tenho o game cara tomara que arrumem isso aqui ia ser bem legal vamos lá no Dubai é cão vocês vão tendo paciência aí cara a gente está explorando o site tudo pela primeira vez tá e assim que terminar o vídeo deixa a sua opinião já deixa o seu like caso você não tenha deixado até agora e fale para mim se você vai testar cara vamos lá por favor segure o mouse para como é que é remove a tatuagem da garça e agora garça qual que é eu não sei essa aqui sincronizar nossa nossa essa música é linda velho mas eu vou ter que cortar galera basicamente ele vai falar nossa isso aqui eu vou ter que cortar porque ele vai tocar aquela música que a gente já conhece que é muito linda mas vai desmonetizar aqui meu canal aqui deve ser o mesmo esquema para a gente sincronizar pena que foram colocar justo aquele trailer da música mano aquele trailer da música me quebra sincronizamos beleza sincronização bem sucedida e aí ele vai nos falar sobre o Egito beleza mano se eu pegar isso aqui será que dá para cortar a música mano acho que dá para cortar a música vamos lá dá assim deixa eu só tirar tirar a música galera porque se eu deixar ele vai tocar essa música que é muito louca só que é uma música de um cantor oficial é uma música original que não foi feita para o game que a Ubisoft pegou colocou no jogo tá ligado então deixa ele passar o trailer aqui eu vou até dar um corte no vídeo tá para vocês não ficarem esperando beleza mano beleza já vi aqui todo o trailer com a música já liberou aqui mais uma vez um personagem novo aumentou a nossa sincronia vamos para o próximo a promessa de Bayek vamos ver o que é isso aqui e o som é baixinho assim mesmo viu galera deixa eu ver se eu consigo aumentar ó aí e o seu pai antes me disse eles também mostraram nosso lugar no mundo eu vou encontrar todos os círculos a espinx e a pirâmide também e eu vou encontrar meu lugar olha cara olha cara beleza vamos colocar aqui que chique mano muito bem feito né tá Amun sincronização bem sucedida tá só fechar agora o último a vida após morte do faraó acerta pra cima pra dar acesso você vai interagindo legal ó vem 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 tá tá sincronia feita medo na mão ok tá aqui nós fizemos 100% vamos retornar deixa eu ver aqui meu nível de sincronia olha lá meu nível de sincronia vai aumentando ó tá vendo aqui eu acho que quando a gente alcançar tudo isso aqui a gente poder sei lá mano ter um bônus não sei ó chegou mais uma carta pra mim aqui tá muito alto isso aqui cara peraí aí você está completamente familiarizado com o funcionamento do Animus Next seu nível pessoal foi atualizado de E para D pra agradecer seus esforços a central de bem-estar de recompensa emitiu especialmente uma raspadinha premiada você pode raspar diretamente o bilhete de loteria abaixo pra verificar o seu resultado olha aí e agora mano o que que é isso o que significa isso o que que eu ganhei você pode ir ao centro de bem-estar pra ver os prêmios que você ganhou vamos lá prêmios virtuais código de ativação clique em meus prêmios tá a entrega dos prêmios físicos é só pra China Hong Kong Macau Taiwan só a galera lá da Ásia vamos lá central de bem-estar meu prêmio tem nada e agora hein mano eu ganhei uma raspadinha lá mas eu não sei porque tá em chinês né mano vamos lá de novo aqui peraí correspondência minha raspadinha deixa eu ver se eu colocar aqui não é não fala nada não deixa eu ver clique em meu prêmio para selecionar o ícone do prêmio correspondente e vai para a plataforma designada para restaurar mano eu acho que eu não ganhei nada velho eu não sei o que significa isso aqui cara não deixa eu selecionar nem pra poder traduzir tá ligado mas basicamente eu acho que eu não ganhei nada basicamente ele fala pra gente vir aqui e olhar em meu prêmio que aqui estaria o prêmio que a gente ganhou será que eu posso selecionar alguma coisa mano acho que eu não posso não né é não sei não sei depois eu preciso entender isso aqui pra poder falar pra vocês com mais certeza o que significa né aqui nós temos até o Altair o Altair só tem três sequências caras e é isso velho por enquanto aparentemente é isso é uma plataforma onde você vai aprender sobre assassins principalmente a galera mais nova né tal e ganhar prêmios também aparentemente alguns prêmios físicos né não poderão ser entregues pra gente só pra galera da Ásia e vamos ver se esse projeto ele vai se expandir né já pensou se cada se cada país né tivesse seus próprios prêmios onde resgatar tal seria incrível eu acho que sendo da Ásia talvez posso falar uma besteira aqui mas sendo da Ásia talvez até mesmo é os códigos né a gente não consiga utilizar porque a gente tá entrando nós estamos entrando nesse site de penetra né porque claramente isso aqui foi feito para a comunidade asiática não sei mano mas tá funcionando logou com a minha conta tudo bonitinho vamos ver torcer pra que mais pra frente eles coloquem inclusive mais informações e conteúdos né pra agregar na lore da franquia num todo também é legal ter algumas coisinhas assim rasas mas é mais legal você ter coisas mais profundas porque nós não temos hoje em dia uma central de lore oficial pra que todo mundo possa aprender seria demais se eles usassem algo desse tipo aqui pra ensinar a comunidade gostei comenta aí fala o que você acha se você gostou não gostou o que você espera se você acha que tem futuro ou não será que vão apresentar mais sobre isso na Ubisoft Forward agora dia 10 é possível né vamos ver galera um beijão pra vocês sucesso até a próxima tchau tchau tchau